O Brasil saiu do mapa da fome segundo as Nações Unidas. Entre as ações que contribuíram para esse resultado está o programa Bolsa Família. Você vai acompanhar agora um pouco do que foi feito para assegurar alimento com qualidade na mesa do brasileiro esse ano. Prato cheio e nutritivo. Mesa farta. O cardápio é de dar água na boca. O prato de pergileta é esse. Arroz, feijão, salada e mandioca com carne. Arroz, feijão e carne. Muito gostoso. Bem gostosa, bem saborosa. Coisas que chama a atenção deles, para que eles venham comer com bastante gosto. Na última década, mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar. Passaram a comer melhor em quantidade e qualidade. Com o avanço, o Brasil conquistou um feito inédito. Saiu do mapa mundial da fome. A merenda escolar mais saudável contribuiu para alcançar essa meta. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos. Melhorou a merenda escolar. Um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece. Nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma argentina inteirinha que é alimentada por dia. Isso também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição. Boa parte dos ingredientes da merenda de escolas públicas de todo o país vem da agricultura familiar. Os produtores locais vendem frutas e verduras pelo programa de aquisição de alimentos do governo. A gente se sente muito bem com isso. Sabem que elas estão lá, à espera desse suquinho que chega lá, à espera do pãozinho caseiro também que chega, né? E os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles. O relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelou que de 2002 a 2013, a desnutrição no país caiu 82% e hoje o índice está em 1,7% da população. Além da merenda escolar, o relatório da FAO destacou outros programas sociais que deram certo no combate à fome. O Bolsa Família é um deles. O recurso ajudou famílias como a de Cristina a terem um ano mais farto. Eu compro maçã, banana, frutas, né? Compro legumes, né? Porque a criança também precisa comer. Eu compro danone, coisa que eles gostam, biscoito, porque são crianças meus filhos, né? E precisa disso. O avanço brasileiro virou referência para o mundo. Exemplo compartilhado pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas este ano. A FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. 22 milhões somente no meu governo. Para esse resultado, contribuíram também políticas sociais e de transferência de renda, reunidas no Plano Brasil Sem Miséria. E agora, ao encerrar 2014, novos desafios batem a porta. Nós temos ainda populações isoladas, específicas, que têm problema de insegurança alimentar. Vou citar dois casos mais conhecidos, que são os indígenas e a população quilombola. E se o futuro depende das crianças, o entusiasmo é um prato cheio. Tem que criar energia para poder fazer gol e entrar arrasando.